Chegou a hora de descobrir quem é quem na Fórmula E 2023 E é sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje Bom dia, boa tarde amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio Meu nome é João Pedro Nascimento Mais uma semana eu estou aqui de volta para falar com vocês sobre a Fórmula E Que tem corrida prevista para o próximo fim de semana Sem ser esse agora o do GP de Mônaco O outro com a rodada dupla do EP de Jakarta E é uma disputa que vai definir, enfim, quem é quem nesse campeonato Antes de começar a falar sobre isso Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal Ativar o sininho com as notificações E deixar aquele comentário aqui embaixo Dizendo o que você acha do nosso conteúdo Dizendo o que você acha dessa temporada da Fórmula E E quem vai sair campeão lá no final Porque o que eu vim falar aqui hoje é sobre a batalha do título Nick Estes lidera a Fórmula com 121 pontos O Verlain perdeu a vantagem que a Porsche construiu desde o início da temporada Agora tem 20 pontos a menos que o líder do campeonato E se encontra em uma situação bastante delicada Porque além da distância que ele tem para o líder Vários outros pilotos vêm encostando como o Jake Dennis, como o Mitch Evans E até mesmo o Jean-Henrique Verne Que começou a temporada com uma DS Fensky Muito abaixo do nível demonstrado por Porsche, Andretti e Jaguar, por exemplo A questão é que o EP de Jakarta marca a primeira rodada dupla da segunda metade do campeonato E depois dessa corrida da Indonésia A gente só vai ter mais 5 etapas da Fórmula E A questão é que essas 5 etapas vão ser distribuídas em apenas 3 finais de semana Uma corrida em Portland, duas corridas em Roma e duas corridas em Londres Para encerrar o campeonato Ou seja, a partir da corrida de Portland A primeira, depois da rodada dupla de Jakarta É muito difícil imaginar que qualquer piloto abaixo da quarta colocação Dependendo da diferença de pontos É difícil imaginar que qualquer piloto que tenha uma desvantagem de 30 pontos, por exemplo Consiga recuperar essa distância É justamente uma conta que os próprios pilotos fazem entre eles Então, além do Nick Cassidy que nesse momento é o cara a ser batido da Fórmula E Sem dúvida alguma, acumulando pódios e sendo o piloto mais regular da temporada Até o momento em que venceu duas corridas consecutivas E aí sim se colocou como o favorito nesse momento ao título Outros pilotos também surgem com possibilidades de desafiá-lo nessa batalha O próprio Mitch Evans, que no momento é o quarto colocado Tem 94 pontos conquistados É uma dessas possibilidades Já que é um especialista nas ruas de Roma Que vai sediar a penúltima rodada dupla do campeonato No caso de um resultado positivo do Evans em Jakarta, por exemplo Ele se coloca numa posição muito favorável Para buscar as primeiras colocações Já nas últimas corridas do campeonato Já que o neozelandês sofreu em 2023 Com um problema parecido com o que ele teve no ano passado Que foi um início de campeonato irregular Nem sempre por sua culpa Vale lembrar da batida, por exemplo, entre ele e o Sam Bird Seu próprio companheiro de equipe em Hyderabad, na Índia Quando o Evans tinha totais condições de vencer a corrida E o Bird abarroou o carro do seu companheiro de equipe Ao tentar ultrapassar Sacha Penetraz Essas situações foram cobrando seu preço ao longo da temporada E colocam o Evans, que é sim um dos melhores pilotos desse grid de 2023 É um dos melhores pilotos nessa temporada de 2023 Apenas na quarta colocação Até porque o próprio Jean-Henrique Verne Apesar de ter um carro menos eficiente que o carro do Evans Fez um início de campeonato bem mais regular do que o rival E um outro nome que precisa ser observado aí Nessa luta, nessa batalha É o Jake Dennis O inglês passou por um período muito complicado Ficou várias corridas sem pontuar Ocupando a vice-liderança do campeonato E apenas observando o Pascal Verlain se distanciar à sua frente E os demais competidores se aproximarem atrás Ele perdeu a segunda colocação do campeonato Depois da rodada do EP de Mona Quando o Kerstd assumiu definitivamente a liderança E agora ocupa a terceira colocação Mas ainda reúne totais condições 25 pontos atrás do líder É literalmente a pontuação de uma corrida Basta vencer Não que seja algo fácil Mas basta vencer e torcer por um abandono Ou uma corrida sem pontos Que ele conseguiria cobrir essa distância E a gente sabe que na Fórmula E Principalmente na Fórmula E atual Com o Gen 3 bem mais leve Bem mais sensível do que o Gen 2 do ano passado Um abandono é perfeitamente possível Um abandono é algo que os pilotos Que vão buscar esse título Nessa reta final do campeonato Vão evitar a todo custo O próprio Dennis fez isso em Berlim Ele preferiu não atacar o Nick Cassidy Que venceu a segunda corrida do fim de semana O Jake Dennis tinha mais bateria Do que o Nick Cassidy Preferiu não atacá-lo Para garantir aqueles 18 pontos do segundo lugar Depois de uma sequência tenebrosa De corridas sem pontuar É justamente por esse feeling Por esse entendimento que o piloto tem De que é necessário pontuar Ao invés de arriscar uma possível batida Para buscar uma posição Que o colocam em posição de buscar Esse título da Fórmula E Sem falar no fato De que a temporada se encerra Com uma rodada da dupla em Londres Casa do piloto E onde ele já venceu corrida Inclusive no ano passado O EP de Jakarta acontece Nos dias 3 e 4 de junho Com cobertura completa do Grande Prêmio Emissora oficial da categoria no Brasil Que transmite treinos livres Classificação e as duas corridas Tudo ao vivo no nosso YouTube Com narração e comentários Tudo produzido pela gente Tudo no Grande Prêmio A gente espera você lá E até semana que vem Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri